Bom dia pessoal, aqui é o Maurício Serafim, mais uma vez falando com vocês nesse webinar. Espero que seja um conteúdo bastante proveitoso para o dia a dia de vocês. PLM é um assunto complexo, é um assunto que gera muitas discussões, muitas polêmicas. E hoje a ideia é trazer para vocês a visão do Teamcenter, de uma forma simplificada. Como que a gente consegue tratar uma ferramenta enterprise, uma ferramenta corporativa e iniciar uma utilização de um modo rápido, eficiente e comprovadamente um ROI muito rápido. Então, para falar um pouquinho para vocês, o que é o Teamcenter, o que é o PLM. O Teamcenter é uma plataforma de gestão da informação, gestão da vida do produto, desde que ele nasce até que ele é obsoletado. O Teamcenter é uma ferramenta que veio para auxiliar no conceito da indústria 4.0, a eliminar desperdício de tempo, a eliminar tarefas burocráticas sem valor agregado. Então, a empresa que busca ser uma empresa de referência em tecnologia, em indústria 4.0, ela vai precisar em algum momento tomar uma decisão de qual é a fonte única da verdade, de qual é a plataforma de gestão da informação. Então, começar com o Teamcenter de uma forma simplificada, significa planejar o futuro. Se a gente for pensar lá na frente, e falar, olha, eu quero ser uma empresa referência em indústria 4.0, e não pensei na minha base, e na hora que precisar colocar um projeto em funcionamento de gestão de informação, vai ter um projeto grande, um projeto demorado de se implementar, projeto caro. Então, esse é o momento da gente pensar em como a gente pode buscar a indústria 4.0, mas subindo degrau a degrau, pedacinho a pedacinho. O Teamcenter é uma das plataformas de gestão de documentos do produto mais utilizada no mundo inteiro. Ela é utilizada no Brasil nas principais indústrias automotivas, Volkswagen, Ford, GM, Nissan, Fiat, as montadoras de caminhões, mesma coisa, MAN, Mercedes, nas indústrias de aviões, Embraer, Octans, são empresas que usam o Teamcenter numa condição maior, numa condição corporativa envolvendo todas as áreas. Usam o Teamcenter no conceito de digitalização da informação. Não é simplesmente escanear um documento e falar, ah, eu tenho documento digital. Não, é a digitalização, é o controle digital da informação. Isso não é exclusividade das grandes companhias. A Siemens pensou também na solução Teamcenter para o pequeno empreendedor. Empresas com um, dois, três engenheiros já têm condições de usufruir os mesmos benefícios que uma grande corporação utiliza. Então o Teamcenter PLM, ele fornece a informação certa, no tempo certo, para a pessoa certa. Para que sejam tomadas melhores decisões de planejamento onde envolva um ou mais departamentos no projeto ou na fabricação ou até mesmo assistência técnica em campo. Então esse é o pilar fundamental na redução do desperdício de tempo. É ser mais assertivo, é ser mais rápido, é ter acesso à informação a hora que precisa. O Teamcenter, ele também pode ser implementado, como eu disse, por camadas. Então a gente tem três camadas principais, chamada Start, Extend e Transform. Nessa apresentação, nós vamos falar do Start. Os benefícios básicos de uma solução PLM que implementada para fazer gestão de engenharia ela pode crescer ao longo do tempo com requisitos, com normas, com custo, com manufatura, com as prioridades que a empresa definir que precisa lidar nessa situação. Então quando a gente fala de Teamcenter, qual é a proposta dele? Primeiro é a proteção da propriedade intelectual. Nenhuma empresa investe em tecnologia, investe em pesquisa e desenvolvimento para correr risco que aquele tempo gasto em pesquisa e desenvolvimento possa ser levado num pendrive pelo funcionário que foi para uma outra companhia ou para uma empresa que você forneceu um determinado produto esperando um ferramental e você ter a certeza que essa empresa está com a informação certa do produto. Para você ter certeza que as pessoas que estão acessando essas informações são as pessoas que realmente precisam dessa informação. O mais importante é que todo esse controle, todo esse cofre que envolve a proteção intelectual a gente consiga acessar, consiga guiar pelas normas existentes e consiga gerar relatórios do que aconteceu. Quando eu implemento o Teamcenter PLM, o que eu garanto? Que eu tenho 100% do controle sobre a segurança do documento. Ninguém vai acessar um documento? que não tiver condicionado ou liberado para que ele seja acessado. Então eu vou reduzir o risco de erro para que o pessoal de chão de fábrica acesse uma informação errada, uma informação desatualizada. Eu vou conseguir bloquear que o pessoal de compras não compre componentes de uma estrutura de produto que sofreu modificação. Eu vou conseguir controlar que a fábrica use os componentes de estoque até que eles acabem antes de usar na revisão nova do componente. Nós vamos garantir que quando buscar uma informação, independente de quem for a pessoa e qual for o departamento, que essa pessoa conseguirá ter um ganho de eficiência de até 60%. Ela não vai precisar se deslocar até outro departamento, ela não vai precisar pedir favor de localização de documento, ela não vai ter dúvida que o documento que ela está acessando está correto ou é a última versão ou não é a última versão. E o mais importante, caso alguma coisa dê errado ou caso eu precise fazer uma busca no que aconteceu com o documento, eu tenho a abstrabilidade absoluta. Quem acessou, quando acessou, o que modificou, por que criou uma nova versão. Esses documentos, eles podem ser submetidos a rotas de processo e aprovação. Pode ser que o engenheiro que criou, que desenvolveu aquele item tenha condições ou tenha o privilégio de aprovar e falar, essa é a nova estrutura do produto. Mas se a gente definir que esse engenheiro tem um líder, tem um chefe e esse chefe precisa aprovar o documento antes de entrar em produção, antes de mandar para a fabricação de ferramental, antes de mandar para o cliente final, então a gente pode submeter os arquivos nessas rotas de processo e rotas de aprovação. E como eu disse, relatório e auditoria de tudo o que aconteceu. Então, quando um auditor da ISO perguntar, mas como você acessa o documento que você precisa para o seu trabalho? você tem a informação muito rápida, eu busco no Team Center. Como você sabe qual é a... se ele é a última revisão, se ele está correto? Porque é o PLM quem está garantindo. o PLM, quando a gente fala na parte básica, nessa parte de início de implantação do projeto, a gente está falando de algumas características de documento. Então, tudo o que é documento de projeto de CAD, CAD mecânico, CAD elétrico, ou arquivos de programação de software, simulação, até mesmo documentos do Office, do Word, do Excel, do PowerPoint, um e-mail, as listas de materiais, as estruturas de produto. E os processos? Como que eu coloco um processo de mudança, um processo de liberação, um processo de aprovação? Então, só essa parte inicial do Team Center, só essa parte do start, ele já vai abranger toda a nossa engenharia de desenvolvimento, seja desenvolvimento de produto, seja desenvolvimento industrial, processo de fabricação. então a gente já consegue nessa parte inicial controlar e fazer a gestão de todos os nossos documentos de engenharia. E por que que a gente escolheria, por que que eu quero implantar o Team Center? Por que que eu quero colocar um PLM para funcionar na minha empresa? então nesse slide eu mostro um pouco para vocês de uma pesquisa feita pela empresa chamada TechClarify e a empresa é uma empresa independente pesquisa e coloca vários reportes na internet sobre tecnologia então ela fez alguns questionamentos uma pesquisa sobre o impacto de ter ou não ter um PLM no seu negócio então vamos ver se a gente se encaixa em alguma coisa desse tipo de situação a gente tem três barras vocês devem estar vendo para cada item uma barra mais clara uma barra intermediária e uma barra escura pela legenda nós estamos falando de estrutura de produto estrutura de produto contendo de um a dez itens está na cor mais clara estrutura de produto tendo de onze a mil itens está na intermediária estrutura de produto tendo acima de mil itens é representado pela cor mais escura então a primeira pergunta é procurar ou encontrar as informações corretas do produto é demorado? esse público de empresas 40% respondeu por exemplo aqui no intermediário de onze a mil componentes sim eu gasto 40% do meu tempo procurando ou encontrando documentos eu acho difícil encontrar documentos é difícil compartilhar dados com clientes e fornecedores externos óbvio a gente vai ver para todos os itens quanto maior a estrutura do produto maior é o problema mas para para quem está vamos falar nosso caso nós estamos aqui ó produto entre onze e mil componentes 28% das empresas acham que é muito difícil compartilhar dados com clientes e fornecedores externos tarefas administrativas consomem muito tempo para a classe intermediária 32% sim tarefas administrativas consomem muito tempo dificuldade em acompanhar o progresso de mudança e liberação de engenharia 34% das empresas falaram tenho tenho muita dificuldade dificuldade em visualizar diferentes tipos de documento CAD do software Solid Edge do software NX do software CAT SolidWorks ProEngineer CRIO é difícil é difícil visualizar diferentes tipos de documento e em gerenciar arquivos por projeto nossa esse piorou porque cada projeto eu duplico todas as minhas estruturas ou seja além de ser difícil gerenciar por projeto a gente está duplicando tanta informação que na hora que faz uma mudança a gente não faz análise de impacto do que acontece com aquela mudança em outros projetos conflito entre versões e documentos é aquela velha pergunta qual é a última versão do documento quem está com a última versão do documento então esse é um problema sempre tem departamento de ferramental com com release errado fábrica produzindo com informações imprecisas aí já viu né quando vem o auditor da ISO vamos correr todo mundo na fábrica força tarefa recolher documento e vamos pôr a casa em ordem ou botar a casa em ordem é corrigir documento errado olha quanto tempo jogando fora e perda de informação nossa perda de dados então o que acontece que a gente vê muito é que os arquivos CAD eles tem link entre eles um arquivo com outro então você olha bota no servidor lá o projeto do cliente X sim mais um projetista carregou do servidor e salvou na máquina dele enquanto o projetista está lá a máquina dele está lá tudo certinho não tem problema de link é só formatar a máquina daquele projetista já deu o link quebrado por quê? porque o servidor estava olhando para a máquina do projetista e a máquina do projetista foi formatada já perdeu os dados dificuldade em compartilhar compartilhar datas e prazos com o colega de trabalho aqui complicou né eu acho que se entra numa engenharia de 10 projetistas parece que são 10 engenharias cada projetista fazendo o seu a engenharia colaborativa engenharia concorrente é muito difícil só se a gente duplicar arquivos aí cada um faz ó você faz aqui eu faço aqui duplicamos as informações lá na frente a gente tenta juntar tudo olha que trabalhão não existe práticas de colaboração então pessoal isso não sou eu que estou dizendo não sou eu que estou inventando isso daqui é uma pesquisa feita e ela representa a realidade de empresas de todas as Américas então não é exclusividade de um ou de outro ah eu não me encaixo tá bom pode ser que tem uma empresa que não se encaixa tem empresas que se encaixam em um ponto tem empresas que se encaixam em dois, três então está na hora de eu botar um PLM eu sofro com esse tipo de problema esse é a análise que a gente tem que fazer aqui é uma continuação é do dessa pesquisa né é é então desse lado desse primeiro lado aqui ó empresas com PLM e empresas que não tem PLM reutilização de dados CAD existente todo mundo fala eu uso eu uso eu uso um dos principais benefícios de ter um software de PLM como fonte única da informação é a reutilização de componentes por mais que a gente tenha uma biblioteca que nós fizemos e acontecemos por melhor que seja nossa biblioteca o PLM ainda vai ajudar a reutilizar dados e ganhar muito tempo na reutilização de dados mudança de engenharia olha mudança de engenharia a gente reduz muito tempo porque a gente digitaliza o problema não é o dado CAD o problema é digitalizar o processo como que o processo sai da do engenheiro do produto e vai para o projetista mecânico ou como que ele sai do engenheiro de produto e vai para o engenheiro elétrico engenheiro de software então é digitalização do processo se ganha muito tempo em todo tipo de mudança então com certeza empresas com PLM conseguem reduzir drasticamente o tempo desperdiçado em mudanças de engenharia porcentagem do tempo gasto em atividade sem valor agregado sempre vai ter uma tarefa administrativa sempre vai ter uma tarefa que não traz valor no desenvolvimento de produto sempre vai ter para como que a gente reduz reduzir muito é digitalização é colocar o processo de forma integrada dentro de uma ferramenta dentro do PLM você vai na empresa e fala assim como que é o processo de tratativa de impressão ah não tem processo vai lá e qualquer um imprime ah qual que é o processo de controle de cópia controlada ah não tem não a gente bate dois três carimbos então o PLM ele vem para para digitalizar para cortar esse tempo diminuir esse tempo gasto com atividade sem valor agregado do lado direito aqui a gente focou mais na parte de projeto então aqui a gente está falando de com PDM sem também muitas vezes reutilizar o dado CAD não é simplesmente reutilizar o arquivo existente é reutilizar parte da criação daquele arquivo então às vezes puxa eu tenho um arquivo mas ele é similar então não só reaproveitar o modelo como reaproveitar features reaproveitar formas de criação daquele modelo em outro copy paste de um arquivo para o outro o segredo está na busca como que a gente encontra arquivos por similaridade os departamentos também que criam entregas a partir do documento 3D e esse é uma outra boa discussão será que tudo a gente precisa fazer 3D ou 2D desculpa por que a gente faz um desenho 2D eu já fiz o 3D então se a gente tem uma fabricação será que eu preciso fazer um desenho 2D ah eu vou fazer porque eu vou mandar para a fábrica tá bom por que a gente não compartilha com a fábrica a geometria 3D por que a gente não põe o dimensional no 3D com a gente chama de PMI né que são as informações de manufatura no 3D que são as famosas tolerâncias de forma e posição um modelo geométrico 3D bem criado com todas as tolerâncias de forma e posição definidas dimensionais no 3D esse arquivo 3D ele já serve para que a usinagem faça a usinagem em cima do 3D que o protótipo já faça prototipagem em cima do 3D que o pessoal de inspeção já faça medição com a máquina tridimensional em cima da geometria 3D então quando a gente tem um 3D confiável como linguagem de comunicação dentro da corporação a gente também ganha fazendo entregas em 3D e não mais precisando do 2D porque já é confiável se não a gente tem que gerar o 3D tem que fazer o 2D tem que salvar o 2D em PDF para poder apresentar o PDF para um departamento que não tem CAD se o departamento não tem CAD vamos ter que fazer um 2D e vamos ter que salvar em PDF se a gente tem um PLM nada disso precisa o arquivo 3D ele vai ser acessado diretamente sem precisar de um software de CAD instalado na máquina o visualizador que vem junto com o PLM ele já tem muitas funcionalidades de visualização de medição de markup de colaboração e é multicad questão da biblioteca o Teamcenter ele tem uma filosofia de biblioteca estruturada muito mas muito bem estruturada muito rápida de se achar e de se cadastrar novos itens de forma estruturada então quando a gente quer mandar um documento para ser catalogado para que ele seja reutilizado a gente insere no processo e não precisa ter várias pessoas acessando ou sendo administrador da biblioteca a gente pode a gente pode colocar ou atribuir a tarefa de bibliotecário para uma pessoa para um grupo de pessoas e toda vez antes ou quando esse documento for liberado ele também fazer uma perguntinha você quer catalogar esse documento e essa ser uma tarefa atribuída para alguém que alguém falar esse eu vou catalogar e com dois três cliques ele rapidamente ele já cataloga então não tem esquecimento de catalogação então isso a gente está falando de uma reutilização de um reaproveitamento muito grande por mais que a gente já tenha essa prática com certeza o Teamcenter PLM ele consegue dar essa resposta muito bem de reutilização de projetos até para arquivos de CAD muito antigos então o que é definido em Lessons Learning em lições aprendidas a gente vai conseguir reaproveitar indiferentemente do tempo que aquele projeto foi executado hoje é muito comum a gente pergunta para as empresas quanto tempo de memória tem a sua empresa a empresa tem 40 anos de memória nosso nosso nossa engenharia ali ó começou com uma mapoteca dessa mapoteca a gente digitalizou está tudo digitalizado depois veio o CAD nós criamos no servidor todos os arquivos eu tenho 40 anos de engenharia aqui uma memória de todos os projetos executados tá bom você sabe o que aconteceu no arquivo X do projeto Y de 1980 ah vou ter que procurar quanto tempo você precisa uns 2 3 dias eu acho caramba ter digital é uma baita de um benefício eliminou mapoteca eliminou uma série de situações mas a gente não reaproveita um dado CAD se eu precisar demorar 2 3 dias para procurar muitas vezes se eu demorar 3, 4 horas para procurar eu já fiz o arquivo de novo então quando a gente está falando em reaproveitar é reaproveitar mesmo eu quero saber os arquivos que foram aprovados com a ressalva XYZ no período de tanto e essa resposta tem que estar rápida se não não é memória é vaga lembrança em resumo o que a gente quer passar para vocês de uma forma muito direta é que os benefícios do PLN ele ele transforma a maneira de trabalhar e com certeza é uma forma mais inteligente e sem burocracia onde eu posso encontrar e compartilhar e reutilizar facilmente os arquivos de qualquer projeto sem dúvida se é a última versão se não é a última versão se está com o link certo se está com o link errado com certeza se o processo de liberação de documento ele vai ser padronizado e otimizado se a própria pessoa que fez pode liberar ok ela pode liberar o trabalho se depende de aprovação de duas três revisores ou gestores para liberar ela vai passar por essas pessoas e quando ela passa por essas pessoas novas pessoas ou novos departamentos estão ganhando visibilidade daquele documento e a gente não vai estar com documento espalhado em pastas em diretórios não a ideia é que todo documento seja ele CAD mecânico CAD elétrico Word Excel PDF norma requisitos não importa o que seja o documento a gente vai sempre localizar na estrutura do produto então a ideia é que a gente transforme a estrutura do produto como guia de localização de informação então a gente vai achar a informação no contexto onde essa informação é usada que é a estrutura do produto e toda vez que a gente falar numa mudança de engenharia vai ser implementada com muita rapidez e precisão porque todas as informações que eu preciso elas vão estar na estrutura do produto só para a gente ter agora uma pequena ideia de conceito de tudo isso que a gente convençou o TeamCenter PLM ele nos propõe uma localização rápida é um único repositório de dados ele é confiável ele controla toda a revisão de documento e todo o controle de acesso ele é compreensível porque tudo que a gente faz ele tem uma visualização intuitiva ele não é burocrático com menus burocráticos ele é intuitivo entender o contexto de forma rica porque a gente vai estar relacionando as informações na estrutura do produto no contexto do produto quando e o que fazer quem vai me dizer é um fluxo de trabalho quando o meu gestor abrir uma ordem de serviço para eu poder fazer um desenvolvimento uma mudança eu já vou receber as informações automaticamente de o que eu vou fazer e qual o meu prazo de entrega e todos os gestores terão acesso de rastreabilidade de tudo que está acontecendo e de tudo que foi delegado a todos os funcionários e ele é uma ferramenta que ele está visível para todos cada um com as suas atribuições o usuário CAD acessando o dado CAD o engenheiro que não usa CAD acessando a estrutura do produto fora do CAD os outros departamentos acessando as informações que são competentes a ele então se a gente olhar aqui no topo do nosso do nosso projeto eu tenho um projeto que eu chamei OP XYZ e esse é um parte number 12345 quando eu cadastro um projeto novo além do nome hoje a gente cadastra os projetos abrindo pastas no diretório de Windows então eu faço a gente faz uma sequência de pastas que vai dizer qual o projeto não não PLM não eu cadastro um projeto dentro desse projeto eu vou ter os meus atributos eu vou falar quem é o meu cliente qual é o tipo de projeto eu vou cadastrar todas as informações do projeto que eu estou fazendo dentro desse projeto eu vou ter as informações de trabalho então eu vou ter um item que vai ter um parte number 12345 e ele está na revisão A opa tem uma bandeira o que significa essa bandeira quando a gente vê provas de corrida de automóvel de moto a gente sabe que a bandeira quadriculada é a linha de chegada acabou a corrida pois é a bandeira quadriculada branca e preta nesse caso representa revisão de documento liberado intuitivo chegou finalizou então quando tiver um item com determinado parte number ao lado uma bandeira quadriculada esse documento está liberado quando abre uma segunda revisão ele vai mudar para B e na B não vai ter a bandeira ah mas você falou que na estrutura do produto vão ter os documentos sim na estrutura do produto para a revisão A a gente tem diversas informações então nós estamos falando que quando eu procurar um item eu estou procurando pelo item na estrutura de produto e que ao achar o item eu vou achar todos os documentos relacionados PDF PowerPoint Outlook Excel Word CAD 2D CAD 3D PDF vídeo enfim o dado que a gente precisa ter esses documentos eles fazem parte da revisão A quando o documento for atualizado para a revisão B os itens abaixo da revisão B serão mantidas dentro do contexto da revisão B qual que é o item a última versão ficou fácil de enxergar né isso para quem está criando agora quem está simplesmente acessando que não é do departamento de engenharia não enxergará itens que não tiver bandeirado porque não está concluído agora dentro de um item a gente não tem só informações do arquivo a gente tem informações que projeto ele pertence qual é a data de início data de término prazo para concluir quais são os requisitos daquele item quais os workflows de aprovação de mudança que existe qual o processo de fabricação eu vou montar para esse item qual vai ser a estrutura de produto no qual esse item pertence segurança quem pode quem não pode acessar esse item os status que eu posso ter mais de um liberado para protótipo liberado para ferramental liberado para produção os itens cada um estarão liberados para o que a gente definir como liberado e por último fornecedores então essa é uma ideia de visão do team center então com tudo isso o que a gente consegue concluir que na localização rápida eu vou ter acesso tudo que está sendo inserido ou removido do meu componente ele é muito confiável porque eu vou poder comparar a lista de estrutura de produto é compreensível porque eu vou poder de uma maneira muito fácil conectá-lo ao office é muito fácil entender o contexto porque eu tenho diversos atributos flexíveis para cada tipo de item quando e o que fazer isso é muito importante eu também posso ter uma bioafumatíria o que a gente chama de 150% ou seja quais são os opcionais dessa minha estrutura de produto eu posso fazer buscas e relatório por todos os atributos que eu colocar e visível para todos porque ele vai estar integrado com o Microsoft Office ele pode estar em qualquer documento então o PLM ele traz para nós toda essa quantidade de benefícios vai falar Maurício mas é complicado de 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 configurar porque meu item é próprio eu tenho eu tenho uma condição de codificação a gente vai ter que customizar uma solicitação de quase todos os nossos clientes configuração do código do item de produto se eu não tenho codificação não tem problema a gente trabalha assim o código e se eu tenho o código tá bom vamos configurar peguei um exemplo simples tá falando de uma companhia de veículos e o o código do produto tá aqui é uma sopa de letrinha porém ele tem ele é falante ele indica alguma coisa né primeiro os dois primeiros caracteres ele vai identificar qual é a planta que eu produzo esse item então AM para Américas EU para Europa CH para China AP lá para Ásia ou Pacífico então esse caso esse item é um item AP tá sendo feito na Ásia duas próximas letras PV identifica o tipo de produto PV Passager Vehicle CV Commercial Vehicle nesse caso PV então ele é um veículo de passageiros depois ele tem um BS BS de Body Shop ou de Paint Shop né e por último um um código sequencial dependendo do é da região que trabalha onde ele é produzido né então se a gente falou que ele está em Ásia Pacífico número sequencial quatro dígitos de dois mil a quatro mil já está no número três mil e cinco então muito fácil o item três mil e cinco de Body Shop de veículo de passageiro feito na na Ásia Pacífico ah mas ele não é um item construído ele é um item fabricado esquece tudo se é um item fabricado se é um item comprado desculpa fabricado e comprado se é um item comprado ele não leva essa codificação ele é um item que vai receber um código de noventa mil a noventa e nove mil novecentos e noventa e nove ou seja é outra regra então uma regra para construído e outra regra para comprado ou seja as regras a gente define o que quer ir de forma muito simples vamos ver como que isso ficaria no Teamcenter essa é a cara do Teamcenter esse é um uma forma com que a gente vai criar o nosso item então do lado eu estou navegando pela barra de criação vou dizer que esse item é um item de IPN inteligente part number teste é um item teste sempre vai começar na revisão A departamento body shop do tipo make e a unidade EU posso botar uma descrição qualquer aqui teste por exemplo teste de inteligente part number ok agora eu vou dar um add automaticamente eu tenho um novo item EU BS 4002 qual é o conteúdo desse item não importa agora a gente vai construir o nosso conteúdo mas nesse momento o item já foi nomeado na descrição percebam quando a gente fala em propriedades eu tenho aqui um ID que ficou meu código está na revisão A um name eu coloquei como IPN test poderia ter colocado nome qualquer descrição test IPN item creation uma descrição um pouco maior um tipo coloquei IPN test revision ele tem ali depois release status data release efetividade aí ele vai ter o usuário criador o grupo a última modificação isso tudo gente são propriedades que depois eu vou poder fazer busca por isso posso fazer busca por códigos ou trechos do código posso fazer buscas por nome por descrição por IPN enfim eu posso aumentar as possibilidades de busca então o team center ele permite que todas as empresas possam gerenciar os seus dados de produto através de diversos softwares CAD 2D e 3D então o team center o start que a gente chama de design ele é específico para construção para gestão de arquivos CAD se eu usei o IPN e criei o item agora eu vou no CAD e vou criar o conteúdo desse desse item qual é o CAD não importa o team center ele pode ser conectado com solid edge NX catia solidworks inventor crio os principais softwares de CAD do mercado aí a gente tem uma outra funcionalidade que seria o check-in check-out que é as versões e revisões intermediárias não é a revisão final controle de versão e revisão sempre que a gente botar o arquivo no sistema um arquivo CAD 3D o sistema vai gerar um arquivo chamado JT que é um formato neutro um formato independente o que isso significa que qualquer pessoa que não tiver um software de CAD instalado poderá acessar a geometria 3D então é a democratização da geometria 3D o uso do arquivo JT o que mais que a gente tem com esse básico do design rastreabilidade absoluta os workflows com as rotas de aprovação controle de liberação por data de efetividade visualização e aprovação de peças e conjuntos multicad vincular requisitos de componente físico ao longo do desenvolvimento do produto ferramenta de busca avançada baseada em todos aqueles atributos que a gente mostrou vamos dar uma olhada então agora no Solid Edge integrado ao Team Center percebam que de cara não muda nada na minha árvore de produto eu já tenho aqui um item marcado em verde ou seja ele já está mostrando que esse item está checked out to you ou seja eu estou com a permissão de escrita nesse primeiro conjunto e quando eu vejo aqui em laranja ele está em modificação por outro engenheiro que não sou eu quando a gente quer acessar um documento a gente seleciona o documento ok vamos puxar aqui essa roda e agora vamos acessar o Team Center através dessa página do Active Workspace então aqui no Active Workspace a gente está mostrando uma 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 mudança uma mudança vamos fazer uma busca aqui em componentes dessa mudança olha o que eu fiz aqui de mudança de busca eu estou fazendo uma busca e nesse momento ele retornou baseado numa inscrição que eu coloquei milímetro ele mostrou um resultado by MFG Type ou seja porque a última busca que eu fiz ela estava por tipo de manufatura percebam que eu tenho comprado montado estampado usinado e moldado cada peça que eu vou colocando o tipo de manufatura para mim foi importante no cadastro então eu defini e aí na busca eu consigo ver quantos itens por exemplo está com essa categoria e não é só isso que eu posso buscar eu posso buscar por por tipo de item por tipo de classificação se é um projeto elétrico hidráulico mecânico se foi feito pelo engenheiro A o engenheiro B o engenheiro C se foi feito por um grupo por uma data não importa eu tenho vários filtros onde eu consigo organizar minha busca então aqui eu consigo ver e ele me mostra as quantidades dos arquivos localizados dentro do item tipo comprado comprado que tipo elétrico motores eu tenho vários tipos então ainda tenho subtipos isso tudo é classificação de item então toda vez que eu for buscar um item eu tenho uma 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 ferramenta de busca fantástica pode ser pelo nome pelo parte number ou por todas essas características que vocês viram e conforme a gente está manipulando dentro do software card dentro da árvore de construção eu já sei se aquele arquivo é um arquivo está liberado para mim para outra pessoa ou se ele está em read only porque ele é um arquivo liberado e eu só mudo se puder criar uma nova versão e olha que interessante o que a gente está vendo aqui no software é a interface de busca chamada Active Workspace na verdade é o espaço de trabalho que cada um vai ter acesso é a mesma ferramenta se você usar no celular no tablet no computador é sempre o Active Workspace e serve muito para buscas manipulação enfim agora o projetista CAD o engenheiro CAD ele vai ter dentro do software CAD uma aba chamada Team Center aqui ele pode salvar um arquivo como novo criar uma nova revisão na where use de uma análise de impacto de onde em que projeto está sendo usado aquele componente que ele está buscando eu posso fazer um check-in que é gravar uma revisão intermediária então meu documento é o A a próxima liberação dele é o B mas entre o A e o B eu tenho o A.1 A.2 A.3 A.4 são estudos que a gente vai fazendo e eu preciso armazenar cada check-in desse é uma evolução daquele item que eu estou manipulando então é fantástico o tipo de trabalho o tipo de treinamento que a gente tem que fazer para manipular um software de PDM desse é muito pequeno por quê? porque o PLM ele vai estar integrado na ferramenta que a gente usa no dia a dia eu não tenho uma ferramenta específica muito complexa para treinar não ele está dentro da ferramenta que a gente usa quando a gente fala de documento Word dentro do Word olha só dentro do Office apareceu do mesmo jeito aqui o Team Center é o mesmo menu então dentro do Office o usuário vai ter o mesmo menu que tem o usuário do CAD Save Save Yes Check In Check Out Search New Revision então nós vamos tratar o documento Office assim como o CAD interagir diretamente do Office no CAD a gente consegue fazer gerenciamento de impressão quem pode quem não pode imprimir se vai imprimir imprime com marca d'água por exemplo documentos que estão liberados a gente não pode fazer mudança no documento mas a gente pode de repente colocar um markup uma anotação em cima do do texto ou do 3D ou enfim o markup é uma marcação em cima do documento porque você quer mostrar para alguém a sua anotação em cima do documento e pode ser mapeado também os atributos por exemplo a gente pode pôr dentro do documento do CAD vale também quem desenhou quem criou que data foi então a gente consegue mapear atributos com documento e quando der um save o PLM automaticamente atualiza aquele atributo então se na legenda tiver lá data de desenho não tem como burlar a data de desenho porque o PLM é que vai escrever no momento que ele estiver salvando aprovado por não tem como burlar porque o PLM vai pegar o nome do aprovador que está logado no sistema e a data do sistema e vai colocar aprovado por e a data automaticamente na hora do save então isso é bem legal esse mapeamento de atributo outra coisa bastante importante na nessa nessa implantação básica do Teamcenter é a gestão da lista de materiais biofumatílio ou estrutura de produto é o mesmo nome mesma coisa estrutura de produto biofumatílio boom seja uma estrutura de produto do produto para engenharia seja uma uma estrutura de produto para manufatura que a gente chama de M-boom então a gente já consegue dentro dessa desse ambiente básico estender essa estrutura de produto para todo mundo que não usa CAD e aí é onde eu falo da democratização da linguagem 3D e todas as pessoas da empresa podem ter acesso ao 3D podem manipular o 3D todas as pessoas que tiverem acesso a informação vale ressaltar e aí pode acessar a estrutura de produto e pode tirar medida pode fazer uma sessão pode fazer uma comparação tem muita empresa que tem pessoas no departamento de engenharia que pega a estrutura do CAD e fala assim cadastra no RP a estrutura desse projeto quantas empresas não tem uma duas ou três pessoas só cadastrando estrutura de produto dentro do RP tempo perdido né e se a gente pegasse direto do PLM a estrutura do produto e alimentasse automaticamente o RP o tempo o tempo que uma pessoa demora para cadastrar a lista de produto cada um tem um tempo aí previsto imagina simplesmente um criar atualizar sincronizar que seja ali entre o PLM e o RP e essa estrutura não fosse inteirinha colocada quanto tempo a gente não está falando de ganhar vamos ver então como que a gente manipula essa é uma outra interface do TeamCenter aqui a gente está vendo uma estrutura de produto é multinível na hora que a gente abrir a gente vai ver vários itens e o que a gente quer mostrar é que todas as pessoas que não tenham software de CAD consegue acessar consegue manipular o desenho 3D dar zoom rotacionar tirar medida nesse caso fazer uma markup ou manutenção ó está faltando um componente essa aqui ó medida de 175 eu posso fazer uma marcação cadê o componente daqui vamos fazer um isso é importante que esse markup ele é visível para o engenheiro ele é visível para outras pessoas e esse markup a gente colocou um texto olha está faltando componente nessa configuração isso é um erro de quem? do engenheiro do projetista outra coisa bastante legal qualquer pessoa que entrar e ver um documento fala olha eu vou ver o que a pessoa fez e aí como eu falei para vocês é independente de CAD então nós fizemos uma busca aqui para uma organização para melhorar o entendimento peças de CAD diferentes então o que está nessa cor vermelha um pouco mais escura é Solid Edge em ProE Crio é assim amarelo em Catia esse azul SolidWork cinza em Venture marrom NX o que está em roxo e geometria que a gente recebeu em Step que não tem CAD nesse cinza aí também então eu consigo manipular e visualizar todos os componentes de cada feitos em cada software ah mas eu só tenho um software claro o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é que quando eu pego uma visualização de produto no nosso Structure Manager eu consigo enxergar a geometria 3D de qualquer tipo de produto esse é o mais importante outra coisa é fazer carreguei aqui uma estrutura de produto com diversos componentes estou vendo aqui todo em estrutura agora quero pegar essa região e vou calcular o resultado aqui do cliance cliance é uma análise de MO o que tem ali por exemplo nessa sessão houve interferência não houve interferência como está essa região outra coisa legal aquela é a interface do Structure Manager essa interface já aqui mostrando na web é importante dizer para vocês que no TeamCenter a gente tem duas interfaces uma é aquela que é instalada no computador chamada client server ou que a gente chama de hit client e é uma outra web essa aqui nós estamos na web para ter acesso a uma uma lista de produtos similar só que aqui eu vou fazer o que eu quero gerar um relatório da lista de produtos então eu peguei aqui um template já pré-definido vou dar um nome para minha lista de produtos e eu vou pegar para esse modelo eu vou gerar uma uma lista de produtos ou seja para o meu projeto 4.500 na revisão eu tenho todos esses itens isso é muito legal porque eu posso exportar essa lista por exemplo com Excel posso salvar como imagem eu posso fazer diversas manipulações nesse mesmo nesse mesmo posso gerar catálogo enfim essa é uma outra maneira aí de fazer uma listagem da da lista de produtos e por fim para a gente encerrar tecnicamente os benefícios do do PLM o que a gente chama de da simplificação é a digitalização do processo é o workflow como que eu transporto a tarefa de um departamento para o outro como que eu faço a abertura de uma ordem de serviço e depois eu rastreio o cumprimento dos prazos como que eu delego uma determinada uma determinada ação como que eu rastreio aquilo que eu mandei fazer como que eu faço a gestão de projetos então o process execution é a digitalização do nosso processo de trabalho que não está envolvendo documento aqui está manipulando transportando os documentos vamos entender como um workflow como que eu transporto de um funcionário para outro de um departamento para outro esse é o benefício digitalizar essa etapa quando a gente fala nessa digitalização por exemplo vamos falar de uma ordem de engenharia quando a gente recebe uma ordem então a gente bota lá todos os requisitos como que a gente quer que essa ordem que seja feito nisso então dentro dessa ordem de engenharia a gente vai colocar quais são as peças de referência as peças obsoletas as novas peças os documentos de alvo quando a gente colocar isso numa numa revisão b quando a gente criar essa revisão o que a gente vai fazer com essa revisão então por exemplo é um projeto cad vamos abrir ela dentro do do nx agora eu fiz uma requisição de mudança projetista vai carregar geometria vai fazer a mudança criar alguns raios aqui ok vou colocar raio de 3 excelente uma mudança simples uma mudança rápida salvou e agora encerramos vejam que já aparece aqui na home uma uma lista de de modificação já executada olha lá carrega o ab já está aqui o documento b tem uma tarefa vou executar essa tarefa encaminhar essa tarefa para frente essa ordem de engenharia partes revisadas já vamos revisar seleciono ela aqui qual o objeto que eu vou colocar como obsoleto e vou notificar as pessoas envolvidas que essa mudança foi feita posso colocar aqui pode ser manual posso colocar um campus de preenchimento de lista aqui um preenchimento de código departamento criador o que foi feito é o mais interessante porque tudo que a gente colocar aqui nesses campos depois as buscas podem ser feitas por esses conteúdos então se eu colocar uma descrição da modificação e um dia eu quiser saber porque que essa mudança foi feita ou a NR12 NR13 porque que tudo que foi mudado ou impactado pela norma NR12 eu posso fazer a busca e encontrar esse documento por exemplo tem aqui um documento olha só verificação requerida vou mandar para a Jane complete e aí eu já tenho o Bob está fazendo o logout ali agora vamos entrar com o usuário do cheque caiu o inbox lá do cheque tem uma tarefa na hora que a gente pegar a tarefa veja que veio um documento para aprovação o aprovador vai validar quais são os documentos existentes nessa mudança ok concordo a aprovação poderia ser muito mais complexa mas é uma simples aprovação só para a gente ver que a modificação a ordem de engenharia nasceu foi executada e foi finalizada nessa interface web de forma muito rápida e que a gente consegue rastrear e saber tudo que está sendo envolvido nessa mudança o que é legal é que quando a gente consegue dentro de um projeto a gente criar definir em função das fases se eu pegar um exemplo fase 1 engenharia de aplicação desenvolvimento construção industrial produto e campo então quando eu coloco o meu desenvolvimento quem tem acesso quem vai acessar quais documentos fazem parte dessa fase como que eu passo de uma fase para outra isso são workflows enquanto a engenharia de aplicação está fazendo uma cotação cotação foi aprovada eu vou pegar todos esses documentos da cotação ou os pertinentes e vou abrir uma OS na hora que eu abro uma OS os documentos ele vai para o engenheiro de desenvolvimento para baseado nos requisitos fazer um cálculo fazer um anteprojeto vai startar compra então aqui o processo vai mandar para a fase 3 engenharia de construção vai fazer o projeto do produto desenho de fabricação instrução técnica vai startar o processo chamado compra de acessórios e vai mandar para a fase industrial a industrial vai fazer o processo de fabricação a IPS a montagem o processo de montagem e depois vai startar o processo chamado de chegada de prioritários nesse momento a usinagem vai pegar essas informações e vai começar vai usinar vai gerar relatório dimensional vai gerar relatório de solda relatório de teste e por fim na hora da entrega vai gerar o processo de expedição e aí vai gerar os documentos de planejado fabricado manutenção serviço enfim a gente vê que todas as fases elas estão encaixadas cada uma entra no seu tempo no seu acesso ninguém acessa a informação antes do tempo conforme a informação for amadurecendo no desenvolvimento ela vai sendo passada para outras fases para outros departamentos via processo de workflow e o que é melhor tudo isso fazendo uma gestão em cima de cada projeto em cima de um cronograma de entregáveis então eu sei que vai de um departamento para o outro quando uma tarefa estiver concluída quando tiver uma tarefa entregue então automaticamente um departamento é conectado ao outro e recebe informação de forma mais precisa e com isso eu vou ter documento no contexto da tarefa não só do produto mas da tarefa sempre sincronizado com o RP e sempre acompanhando as entregas chaves acompanhando tarefa por tarefa documento que está amarrado a tarefa todo documento quem são os recursos que estão fazendo esse documento o tempo a data de entrega como está fazendo isso o trigger como que um departamento passa para o outro uma pessoa passa para o outro até a bandeirada final então esse é uma simplificação de gestão de projetos dentro da engenharia e a gente sempre vai planejar linha base uma evolução do produto planejar referências armazenar capturar armazenar requisitos como ter controle de projeto em tempo real visibilidade de todos os projetos em andamento isso é legal quem vai fazer o que porque aqui vejam que eu tenho até um workload quem são os departamentos quem são os funcionários que estão mais sobrecarregados ou não eu tenho condição de pegar um projeto novo agora ou esse projeto eu tenho que esperar qual que é o schedule qual que é a agenda da minha engenharia ou da minha unidade então dessa forma eu vou conseguir definir facilmente as prioridades de cada projeto as prioridades de cada trabalho sempre baseado em datas e entregas nunca mais eu vou perder um prazo bom e por fim o que a gente está oferecendo para todos vocês quais são os benefícios PLM de um PLM pré-configurado de fácil implementação de rápido retorno de investimento então ele é simples e rápido de instalar de fazer as configurações e de começar a usar tem um alto valor agregado porque ele já vem pré-configurado baseado em em práticas de mercado de revisionamento de gestão de projeto é muito simples de configurar ele não é complexo precisa de um enorme departamento de TI para dar manutenção ao ambiente não ele é muito simples e rapidamente usufruir do retorno de investimento nós estamos falando aqui de ter um retorno de investimento entre 8 e 10 meses com esse start básico com o tempo a gente pode evoluir adicionar mais funcionalidades mais departamentos mais pessoas envolvidas mas esse início com tudo que a gente está oferecendo e todos os benefícios a gente tem um retorno muito rápido muito rápido a gente elimina os desperdícios de tempo com tarefas sem valor agregado com perdido de tempo com pesquisa de informação então é realmente bem bem interessante essa formatação do Team Center e esse é o jeito de a gente começar um jeito rápido simples e com tudo que uma empresa de pequeno e médio porte precisa e sem limite podemos expandir para todas as capacidades do Team Center envolvendo departamento de qualidade chão de fábrica fornecedores clientes custo sistemas então ele é uma solução que começa pequena rápida e que é escalável para toda a corporação agradeço imensamente o tempo que vocês dispensaram para ouvir um pouquinho sobre o Team Center PLM espero ter contribuído para o conhecimento para a tomada de decisão de vocês num investimento ou uma indústria 4.0 e a Smart PLM está de portas abertas esperando vocês para tirar qualquer tipo de dúvida ou para a gente marcar um bate-papo presencial foi muito bom ter vocês com a gente muito obrigado de